A minha colher caiu. Da minha mão eu fui me abaixar para pegar a colher. Aí o meu cabelo rolou no eixo do motor. Eu acabei cochilando, dormi. E nesse cochilo eu caí em cima do eixo do motor. Música Tem dia que eu sou inimiga do espelho. E tem dia que não. Que é aquela coisa, tem que aceitar, ao mesmo tempo, não. Aí a gente pergunta, por que eu sou assim? As pessoas olham para a aparência e eles acham que a gente não é capaz. Música 75% dessas mulheres sofrem o acidente de escalpelamento antes dos 18 anos. Desses 75%, 69% dessas mulheres antes dos 7 anos de idade. O que mostra, por exemplo, que muitas delas sequer ainda estão na escola. Música E o que chama muito a atenção. Primeiro, é a renda, né? Uma renda per capita muito baixa que elas possuem, com parâmetros extremos de extrema pobreza, considerando os indicadores sociais. E também o fato de que muitas não recebem o benefício de prestação continuado, que o Ministério Público do Trabalho entende que é devido a elas, em razão de serem pessoas com deficiência. Música A gente criou todo esse tipo de projeto com audioaulas via WhatsApp. Então a gente entendeu que o arquivo da audioaula chegava para ela, ela conseguia baixar e ouvir mesmo no momento que ela não estivesse com a internet. Nós gostamos de inovar, gostamos de ir onde outras organizações talvez não fossem. E para nós é uma grande descoberta. Assim como as mulheres que são sobreviventes do escapelamento, no Brasil nós temos vários outros grupos que passam por essa mesma invisibilidade. Então essa experiência também nos abriu, os olhos abriu o coração para pensar como fazer com outras comunidades ou outras populações. Vem uma mudança. Eu pensei que eu não era capaz, entendeu, de aprender o que eu... Eu pensava que eu tinha aprendido, mas eu aprendi mais ainda. O curso Empreendedorismo Feminino para Gerações de Renda, Ele me fez despertar. Olha, tu está com um monte de currículos, um monte de... O teu currículo é bom, muitas palestras, muitos seminários, muita coisa engavetada. E eu não estava colocando em prática. Então o curso pela UNOPES, Ministério do Trabalho, me fez ver isso.